Iluminadores Carros Chef da MAC, este é o Shell, um iluminador champanhe cremoso. Aplico nos ossinhos dos malares, levando para cima. Tom coringa, todos os tons de pele. Pontinha do nariz e arco do cupido, perfeito para as peles secas. Selo tudo com o Soft and Gentle, o iluminador mais famoso do mundo. Nos mesmos lugares, o que garantirá maior tempo de mulher iluminada. Pontinha do nariz com os dedos mesmo, arco do cupido. E se quiserem ampliar os lábios, é só aplicar no centro, assim. Blindo tudo com uma água de beleza e pronto. Pele de boneca de porcelana. Gostaram? Olha isso. Bora espalhar luz, meninas. Beijo para vocês.